Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, a bolsa tá quase cheia já, com esse pouquinho aqui já encho, tá uma bolsa que cabe umas 150 manguinha dessa, dá uma olhada aqui ó, tem manga aqui nesse pé ainda pra três semanas de trato de uma ceba, tá? A ceba é naquele pé de qualquer lado, eu desço só naquele do carregador da frente, isso lá, vou lá embaixo no mato, é a única ceba do canal meus amigos, que foi tratada antes de eu viajar pra fazer minha viagem lá pra casa da minha mãe na Bahia, tá? Eu tratei dia 23 e viajei no dia 26, eu tinha jogado uma bolsada dessa de manga lá, vou ver como é que tá agora, mostrar o resultado pra vocês, acredito que deu paca lá já, com a tia eu sei que dá bastante nesse mato aqui, beleza? E vou mostrar o resultado lá dos comidos, tendo paco não, mas acredito que deu sim, o lugar é muito bom, tem um riozinho pra mostrar pra vocês lá. Semana que vem galera, eu venho pegar mais manga aqui desse pé, trazer o tubo de milho e a cama de trailer e instalar lá, beleza? Aqui é longe da minha casa, aqui dá 14 quilômetros lá do minha chacrinha onde eu moro, mas eu tenho que procurar lugares novos aí pra vocês, ter umas pacas diferentes, algum animal registro diferente, então segue o vídeo, deixe seu like, beleza? E aproveitando, sobre a conserva de manga, quer aprender a conserva de manga, vou deixar nesse vídeo também a descrição do canal do companheiro, Sniper66, com o vídeo já direto ensinando a fazer a conserva de manga, tá? Como aqui é longe de casa e tá tendo manga, eu vou aproveitar essas mangas natural aqui e vou levar lá, quando acabar essa manga aqui, eu começo a tratar, eu venho de lá aqui com a bolsa nas costas, cheio de manga na conserva já, e o tubo de milho, conservador automático, eu vou instalar aqui, viu meus amigos? Vai ficar bem bacana, e já vou convidar vocês pra três rifas minhas, uma de visão noturna, tá bom? Vai tá o link ali embaixo também, no primeiro comentário e na descrição, dos três rifas que eu vou falar pra vocês, uma é de 16 visão noturna, dessa que eu uso no canal, beleza? São 16 ganhadores, ou pode ganhar até um ganhador, uma pessoa só ganhar 3, 4 visões, porque depende de quantos números você vai comprar, o outro link, eu vou abrir agora novo já, a partir desse vídeo aqui, pra uma luneta Ivo 4 por 16, por 44, tá bom? Excelente luneta, top, top, e outro link de rifa pro conservador automático, beleza? Então entra aí, confere nossos links de rifa, só entra que a gente for participar pra não acumular o grupo, tá? Que o grupo é o Foque é Rifa, pra tá ajudando o canal, e ajudando vocês, que às vezes com 5, 10, 30 reais, depende do valor da rifa que eles entrarem, tá ganhando um produto aí de no mínimo 400 a mil reais, que é o custo de cada produto, desde aí um pelo outro, beleza? Então acompanha o vídeo aí, deixa o seu like, não pula o vídeo, galera, ajuda a gente, deixa o seu comentário aí embaixo, não custa nada, a gente rala pra fazer os vídeos pra vocês, gosta de fazer? Gosta, mas é, dá trabalho, você tá filmando, se eu viesse aqui pegar a semana, jogasse, não teria prazer nenhum, sem filmar também, só que dá aquela contribuição pra nós, valeu? Ó, já estamos em 3 minutos de vídeo, mais um minuto e meio aí, ó, eu vou mostrar tudo pra vocês aí embaixo, valeu? Enchi a bolsa aqui, tô partindo. Fala galera, cheguei aqui já, ó, tá? Aqui é uma mina, e essa mina com época de chuva pra trás, que deu ano passado, ela estourou lá atrás, o grosso dessa água aqui, tá lá onde é o riozinho que eu falei pra vocês, a ceba, é só subir aqui e uns 40 metros aí, beleza? Só vou dar pausa pra pular essa água aqui, quando eu subir a barranquinha eu começo a filmar pra vocês verem a distância que é, beleza? E o local, o jeito da mata. galera, aí galera, já pulei, pulei já, ó, a aguinha ali, já deu uns 6 metros só aqui, e vamos chegar lá na série, pra ver o que aconteceu. Faz dias, vim só uma vez aqui faz tempo, e o pessoal acerta meio de primeira ali, acho que eu já vi já onde mangas aqui, lembrando vocês que eu joguei umas 80, 100 mangas aqui, agora pode ver que tá até meio aberto, foi aqui que eu joguei as mangas, não tem nada, vou pausar o vídeo pra me olhar se eu vejo onde carregaram, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, eu procurando aqui, ó, meus amigos, ó, já achei, ó, elas tão comendo aqui, ó, nesse local aqui, foi tratado aqui, tá bom? Deixa eu olhar só aqui que eu não olhei, e aqui, ó, o forte, carregado, a maioria, aqui, ó, ó, tão tudo aberto aqui os caroços, lá na frente tem mais, e ele assim tem alguns, tá? Então eu vou, tá, aqui tem bastante, galera, só que tem uns 50 caroços, viu? Eu vou jogar aqui de novo, no mesmo lugar, tá? Tem atenção de fazer um trepeiro, um puleiro, é naquela árvore lá, que tá uns 6 metros de, aqui de onde eu tô tratando, né? E vou amarrar um sevador automático nessa ervinha aqui, ó, tá? Pendurar ele aqui pra tá cebando com o milho aqui, beleza? Vou tratar aqui e já mostro pra vocês. Meus amigos, sevinha pronta, tá? Retratada, né? Tô contente que deu paca, vocês viram comida, né? Lá e aqui, ó, tá? Então é assim, semana que vem eu venho trazer mais manga, hoje tá lá, o sevador automático pra vocês conhecerem o sevador da rifa também, trabalhando aqui, ó, colocar bem aqui, e a cama de trilho eu coloco nessa árvore aqui, galera, ó, de frente, ó, fica um ângulo bem bacana, vou nessa outra fininha aqui, ó, média de um metro e meio, dois a ceba, beleza? E se eu for, se não, aqui eu vou vir de visão noturna, é longe, mas eu venho uma lua que é, uma lua que sai à tarde, dez, onze horas, compensa eu vir. Aí eu vou fazer aqui em cima, vou fazer uns cinco metros de altura pra cima, meus amigos, por quê? Eu medir aqui agora deu só quatro metros da manga, até no pé de árvore, é muito perto, eu não gosto de ficar muito perto, eu gosto de ficar longe pra mim ficar bem à vontade, tá? Muitos companheiros às vezes falam, nossa, pacas aqui na minha região é veaca, mas que altura tá fazendo esses puleiros? Esses trepeiros, puleiros, né? Cada um tem uma maneira de falar aí na região. E eu faço minhas pacas que eu acervo pra mim filmar pra vocês, é tudo mansa, cara, mas não é porque é mansa de mansa, eu tô longe, longe, bem alto, então fica mais difícil dela sentir meu cheiro, entendeu? Às vezes ela tá a três, quatro metros da ceba, você não escuta pisando, eu dou uma mexidinha lá, mas eu tô alto, então ela não sente o movimento. Agora se fazer muito baixinho, um metro e meio, dois metros, que eu escuto muito o pessoal falar isso aí no YouTube aí, e até no próprio comentário meu e dos meus vídeos, então o que acontece? Ela te sente, né, cara? Ela é um bicho noturno, ela é muito mais inteligente que a gente, né? Então o vídeo de hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e aproveitar, se você assistiu até o final, você vai estar sabendo dos acontecidos do canal, né? Eu fiz três cebas já de ontem pra cá, nova, tá? E semana que vem todas elas eu vou levar tubo de milho, né? Câmera de trilha e mais mangas, tá? Só não tô mostrando todas as cebas porque senão fica chato, tá? Fiz uma ceba aqui, fiz outra ceba lá, fiz outra ceba lá. Todo vídeo eu vou fazer na ceba já, né? Mas aí vocês estão enjoados de ver aqui no meu canal e nos outros canais dos nossos companheiros também. Então eu vou só mostrar, semana que vem eu estar lá na cama de trilha e o tubo e os comidos das mangas que eu tratei, valeu? Forte abraço, Deus abençoe a cada um. Desculpa o vídeo um pouco grande, mas espero que você que tenha assistido inteiro tenha gostado. Valeu?